I got you in my sight, I keep all the words you said to me, I get you, get you, get you, get you on your knees, rewriting all the things you said that I should... Fala galera, beleza? Canal Bat Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra esse sabadão, dia 4 de fevereiro de 2023. Separei pra essa rodada 8 jogos e no final do vídeo vou deixar um bilhete pronto aí pra vocês como é de costume, tá show? Antes de mais nada aí já se inscreva aqui no canal, tá? Você que tá assistindo esse vídeo e não é inscrito, se inscreva aí. Clica no botãozinho ali do lado onde tem aquele sininho pra tá recebendo notificação de todo o vídeo, conteúdo que eu lançar aqui no canal. E deixa seu like também no vídeo que é muito importante, tá? O seu like ele fortalece demais no trabalho que eu ofereço pra vocês e também ajuda pra que esse vídeo chegue pra outras pessoas no YouTube. Então mete o dedo no like aí, vamos em busca de mil likes nesse vídeo. E também quero convidar vocês galera pra tá acompanhando aqui os shorts, né? Que eu tô agora postando bastante vídeos aqui no shorts sobre futebol, né? Tem aqui por exemplo o top 5, né? Que foi o último aqui que eu postei, é times favorita ao título do Brasileirão de 2023. Tem algumas informações do mercado da bola, tem algumas curiosidades do futebol, né? E vou tá postando também algumas dicas sobre o mercado esportivo também no shorts. Então quem puder aí acompanha que vocês vão tá me ajudando demais também, tá show? E vamos ao que interessa, né? A grade de jogos que eu selecionei pra essa rodada são esse daqui, né? A grade tá muito boa por sinal, né? Então esse aqui são os 8 jogos que eu senti mais confiança e vou tá trazendo nesse vídeo pra vocês. E o primeiro jogo que a gente vai comentar aqui é o jogo do campeonato da Austrália, a League, né? Que é a primeira divisão. Jogo entre Sydney FC contra o Central Coast Marine, né? O Sydney FC vai tá jogando em casa. Esse jogo que acontece de madrugada, né? 3 horas da madruga. A gente vai ver na classificação aqui, por exemplo, o Sydney FC não tá muito bem, né? Tá em oitavo lugar aqui com 17 pontos. Precisa mais do que nunca dessa vitória pra poder entrar no G6, né? Lembrando que o primeiro e o segundo colocado aqui dessa classificação aqui se garante na semifinal, né? Pra disputar o título. O terceiro até o sexto aqui vão participar de uma quarta de final. Então o Sydney FC precisa mais do que nunca dessa vitória pra poder terminar aqui pelo menos o G6, né? Pra não se distanciar dessa turma, né? O Central Coast Marine, por sua vez, tá bem tranquilo na segunda posição aí, né? Tá com 23 pontos. Bem tranquilo, entre aspas, porque tem outros times aqui com 21 pontos que pode passar, dependendo do tropeço aqui do Central Coast Marine nesse jogo, né? Então, Central Coast Marine tá aqui com 23 pontos, 29 gols marcados, 19 gols sofridos. É uma equipe que tem a média muito boa de gols, né, galera? Eu lancei até um vídeo aí sobre site, né? Pra analisar mercado de gols. E o Central Coast Marine é um dos primeiros, se eu não me engano. Primeiro ou segundo ali que tem a melhor média de mais de 2 gols e meio, né? Então esse jogo aqui vai ser muito interessante aí pra gente assistir bastante gols, né? No confronto direto, se a gente for ver aqui, a gente vê que tem um equilíbrio muito grande, né? São 2 vitórias do Central Coast Marine, 2 vitórias do Sidney e 1 empate, né? E como vocês podem ver, a maioria dos jogos aqui sempre costuma bater bastante gols, né? Pelo menos mais recente. Então, esse jogo a gente vai ter 2 oportunidades, né? Eu, particularmente, acredito que o Sidney FC tem chance de marcar um golzinho, pelo menos. E o Central Coast Marine, como tem um ataque bem efetivo, grande chance aí de marcar 2 gols, ou quem sabe até mais. Então a gente vai com a primeira opção, com a dica, ambos marcam, tá? Grande oportunidade aí de assistir gols das duas equipes. Segunda opção que a gente pode estar pegando também, que é excelente, é o mais de 2 gols e meio na partida, tá? Acredito que vai ser um jogo aberto aí, com bastante gols. Placar pra esse jogo, vou estar riscando 3x2 fora. 3x2 pro Central Coast Marine. Agora vamos pra mais um jogo. Vamos ter campeonato inglês, Premier League. Jogo entre Everton contra o Arsenal. Jogo 9 e meia da manhã. O jogo vai ser na casa do Everton, mas na minha opinião aí, pelo momento, né? O Arsenal tem grande favoritismo, né? E pelo momento do Everton aí, infelizmente aí o Everton não vai ser nessa rodada aí que vai conseguir uma vitória jogando em casa, tá galera? Isso porque a equipe tá muito mal. A equipe tá em penúltimo lugar aqui, 19º lugar, com 15 pontos. Dos últimos 5 jogos aí, 4 derrotas e 1 empate, né? Simplesmente a campanha é bem ruim. Se não abrir o olho aí, vai correr risco de ser rebaixado aí pra Championship, né? A segunda divisão da Inglaterra. Enquanto o Arsenal tá na liderança aí de forma isolada, né? Até o momento tá com 5 pontos de vantagem pro Manchester City, porém, tem um jogo a menos, né? O Manchester City já tem 20 jogos e o Arsenal tem 19, né? Vai completar 20 nessa rodada contra o Everton, né? Então pode aumentar essa vantagem pra 8 pontos. O Arsenal vai fazer na campanha excepcional, né? 16 vitórias, 2 empates e 1 derrota apenas. 45 gols marcados, 16 gols sofridos. Então assim, na minha opinião aqui, o Arsenal grande favorito pra vencer esse jogo. E a gente vai com a primeira opção com a dica fora vence, né? Pô, o Arsenal venceu o jogo. Segunda opção, a gente pode pegar aqui mais de um gol e meio na partida, que daí é bem interessante também aqui o mercado de gols. Pra cá pra esse jogo, vou tá arriscando 2 a 1 fora. 2 a 1, Arsenal. Agora vamos pra mais um jogo. Agora vamos ter aqui o Borussia Dortmund contra o Freiburg, né? Pelo campeonato alemão Bundesliga. O jogo vai ser na casa do Dortmund, né? Esse jogo que acontece aí 11h30 da manhã. A gente vai ver na classificação aí que o Dortmund tá bem, né? Tá em quarto lugar, porém, tá com 3 pontos apenas atrás do líder, que é o Bayern de Monique aí, que empatou 3 vezes, né? Então deu sopa pro azar. Agora tem aqui o União Berlim, o Leipzig, o Dortmund. Até mesmo aqui o Freiburg, né? Que pode pelo menos igualar a pontuação do Bayern de Monique, né? Então o campeonato aí nessa parte aqui, né? Já tá na... É, no caso aqui já passou do primeiro turno, né? Já passou do primeiro turno. Então nesse primeiro turno aí acabou que ficou equilibrado aqui essa parte de cima da tabela, né? Então o Dortmund aí tem grande oportunidade de igualar essa pontuação vencendo esse jogo e vem de uma campanha muito boa, né? Chegou a ter dois jogos aqui que perdeu seguido, né? Perdeu pro Rolfsburg, perdeu pro Borussia Mönchengladbach, mas depois conseguiu aí três vitórias seguidas, né? Contra o Augsburg, contra o Mainz jogando fora de casa e contra o Leverkusen jogando fora de casa, né? Então agora jogando em casa aí tem a oportunidade de somar três pontos. Vai pegar o Freiburg, que é uma equipe muito boa, né? Até o momento aí dez vitórias, quatro empates e quatro derrotas. 29 gols marcados, 25 gols sofridos. Tem a mesma pontuação, né? Só que o que pega aqui é o Dortmund jogando em casa, né? O Dortmund tem seis vitórias, um empate e uma derrota jogando em casa, né? Tem a campanha excelente jogando no seu território. E fora de casa o Freiburg tem uma campanha razoável, né? Quatro vitórias, dois empates e três derrotas, né? Vem de duas derrotas seguidas aí pro Leipzig e pro Rolfsburg, né? Jogando fora de casa. E nesse jogo a gente vai ter grande chance aí de assistir o time da casa vencer. Então a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, pro Dortmund vencer esse jogo. Segunda opção aqui também é excelente, galera. É o mais de dois gols e meio, tá? Confronto entre essas duas equipes sempre costuma bater bastante gols. Então mais de dois gols e meio aqui também é excelente. Placar pra esse jogo eu vou estar arriscando 3x1 casa. Talvez um 3x2. Mas vamos 3x1 casa. Agora vamos pra mais um jogo. Agora vamos ter aqui o Manchester United, né? Contra o Crystal Palace. Jogo aqui pela Premier League, campeonato inglês. Jogo que acontece meio dia. Jogo vai ser na casa do Manchester. Manchester que tá muito bem, tá? Vem de uma sequência muito boa. No último jogo decepcionou, perdeu pro Arsenal por 3x2. Mas é aquilo, né? O Arsenal jogando em casa, líder do campeonato. Então a gente nem considera uma zebra, né? Esse jogo aqui contra o Crystal Palace fora de casa. E sim, a gente pode considerar aí que foi um vacilozinho. Mas era fora de casa e tudo mais. Então a gente também não vai criticar muito o Manchester, né? Mas a gente vai ver que a equipe jogando em casa dos últimos 10 jogos conseguiu 10 vitórias, né? Tá numa fase muito boa quando joga aí diante de sua torcida, né? E o time aqui do Crystal Palace jogando fora de casa é uma equipe que oscila bastante, né? A gente vai ver que tem 3 vitórias, 4 derrotas e 3 empates, né? Uma equipe que oscila bastante. Na classificação do campeonato aí, o Manchester tá em quarto lugar com 39 pontos. E o Crystal Palace em décimo segundo lugar com 24 pontos, né? Ou seja, a diferença aí de 15 pontos de uma equipe pra outra. E nesse confronto, galera, eu acredito muito aí no favoritismo do Manchester, né? No confronto direto aqui a gente vê que tem um pouco de equilíbrio, né? Especialmente o Manchester jogando em casa, né? 2 vitórias do Manchester, 2 vitórias do Crystal Palace e 1 empate. Mas pelo momento, pelo momento aí, eu acredito que o Manchester vai vencer esse jogo aqui. E a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence. Pro Manchester vencer esse jogo. Segunda opção aqui também muito boa é o mais de um gol e meio na partida, tá? Jogo excelente pra 2 gols ou mais. Placar pra esse jogo eu vou tá arriscando 2x1 casa. Agora vamos pra mais um jogo. Agora vamos ter campeonato francês Ligue 1. Vamos ter aqui o Paris-Saint-Germain contra o Toulouse. Jogo que acontece 1 hora da tarde. Jogo vai ser aqui na casa do PSG. PSG que não vai poder contar com o Mbappé, tá, galera? O Mbappé se machucou aí. Teve uma lesão na coxa e só deve voltar daqui 20 dias. Talvez um pouco antes, mas o prazo aí é 20 dias. E ainda tem aí 3 jogadores em dúvida, né? Que é o Kimpembe, tem o Neymar e o Sérgio Ramos, né? Todos eles aí que devem voltar ou não. Isso aí vai ficar decidido muito em cima da hora, né? Então a princípio aqui tá como dúvida, né? O Kimpembe, o Neymar e o Sérgio Ramos aí, né? O Neymar pode ser que ele volte nesse jogo, tá, galera? Pode ser que ele volte pra esse jogo, especialmente sabendo que o Mbappé não vai jogar. Mas sem criar intriga aí, galera, a gente vai ver aqui na classificação que o PSG é líder, isolado, 51 pontos. 16 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. 52 gols marcados, 16 gols sofridos. Enquanto o Toulouse tá no meio da tabela aqui, né? Vem de uma reação muito boa, né? O Toulouse chegou a ficar ali na parte de baixo da tabela, ali perto da zona do rebaixamento. Achei que até na zona do rebaixamento ele chegou a ficar, né? E conseguiu aí 4 vitórias e um empate nesses últimos 5 jogos. Uma reação muito boa. E com isso aí o PSG tem que abrir o olho, mas acredito que o PSG não vai dar sopa pro azar. Especialmente que o Olympique de Marseille tá aqui chegando, tá chegando. 5 pontos apenas de diferença, então o PSG não pode vacilar, especialmente jogando em casa, né? Jogando em casa o PSG tem uma média muito boa, né? São 8 vitórias e 2 empates aí nos últimos 10 jogos. E no confronto direto, favorito no total, né? 4 vitórias e 1 empate aí nesse confronto direto contra o Toulouse. E isso quando o PSG joga em casa, né? Então a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence. Pro PSG vencer esse jogo. Segunda opção aqui, a gente pode estar pegando mais de 2 gols em meio na partida. Acredito que vai ser jogo interessante pra gols. Placar pra esse jogo eu vou estar arriscando 3x1 casa. 3x1 pro PSG. Agora vamos pra mais um jogo. Agora vamos ter campeonato italiano série C. Eu particularmente gosto de analisar esses jogos assim de campeonato de 2ª, 3ª divisão, tá galera? É onde rola assim, entre aspas, menos zebras, né? Menos manipulações, mas enfim. A gente pegou esse jogo aqui da 3ª divisão, né? Da série C aqui do italiano, né? Jogo que acontece 1h30 da tarde. A gente vai ter o time da casa aqui, o Anko, né? Contra o Regiana. Esse jogo aí que vai ser bem interessante pra gols, tá galera? O time do Regiana aí, o visitante, é líder do campeonato de forma isolada, né? Vem de 5 vitórias seguidas, né? 42 gols marcados, 14 gols sofridos. 18 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, né? É um time aí que com certeza tem tudo pra poder subir pra série B aí da Itália, né? O Anko, né? Tá aqui nessa disputa aqui pra poder ficar pelo menos entre os 10 melhores, né? Tá em quarto lugar aqui com 45 pontos. Vem de uma sequência muito boa, né? 4 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos. Tem 39 gols marcados e 22 gols sofridos. Esse jogo, galera, eu acredito que vai ser bem interessante aí pra gente assistir 2 gols ou mais, né? São 2 equipes que estão bem no campeonato. No confronto direto aqui a gente vê que o Regiana aqui tem favoritismo, né? 3 vitórias, 1 vitória do Anko e 1 empate, né? Então a gente vai com a primeira opção, galera, com a dica mais de 1 gol e 1 na partida. Tá com odds muito boa, acima de 1,50, né? Esse mais de 1 gol e 1, então achei bem interessante. E a segunda opção a gente pode estar pegando aqui fora ou empate, né? Regiano ou empate, dupla hipótese. Pra cá, pra esse jogo, eu vou estar arriscando 2 a 1 fora, 2 a 1 pra Regiana. Agora vamos pra mais um jogo, agora campeonato italiano Série A, né? Agora vamos falar da Elite, jogo bem interessante que eu achei aqui, né? Sassuolo contra Atalanta. Jogo 4h45 da tarde, jogo vai ser na casa do Sassuolo. Sassuolo que vem de um ótimo resultado, por sinal, né? A equipe que tava precisando mais do que nunca dessa vitória, né? Tava aqui na zona do rebaixamento. Conseguiu sair da zona do rebaixamento através dessa vitória que foi contra o Mila, né? Goleou o Mila dentro do estádio do Mila, né? Dentro do San Siro. Venceu por 5 a 2, cara. Nossa, isso aqui foi troço absurdo, né, velho? San Siro não, né? É San Siro, né? O Josep Meaz. A gente vê aqui, caraca, velho. Teve gol a roda, hein? Teve muito gol. Teve dois gols anulados aí pro Mila, mas também não ia adiantar nada. Mas, enfim, vem de uma goleada aí bem interessante aí contra o Mila. Que Mila aí na parte de cima da tabela, né? Mila que tá aí numa decadência, né? Mila aí tá numa situação bem complicada. Mas, falando desse jogo aqui, galera, acredito que vai ser um jogo interessante pra gente assistir gols, tá? Sassuolo aí é uma equipe que sempre marca gols jogando em casa, né? Se a gente for pegar aqui o Sassuolo jogando em casa dos últimos 9 jogos, 12 gols marcados, 11 gols sofridos. Ou seja, marca gols, mas também costuma sofrer. E Atalanta, por sua vez, jogando fora de casa aí, tem a segunda melhor campanha, né? Ficando atrás apenas do Napoli aqui, que tem a melhor campanha, né? São 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota aqui pro Atalanta jogando fora de casa. 18 gols marcados e 10 gols sofridos, né? Na classificação geral, Atalanta tá bem. Tá em quarto lugar aqui com 38 pontos. Vencendo esse jogo, pode pegar a vice-liderança de forma momentânea. Mas o negócio aqui que é o Napoli, né? O Napoli tá imbatível, cara. O Napoli tá com um timezinho bem chato aqui nesse campeonato italiano. Tá difícil de pegar o Napoli. Mas enfim, nesse jogo entre Sassuolo e Atalanta, galera, a gente vai com a primeira opção com a dica. Ambos marcam, tá? Grande chance aí de assistir gol das duas equipes. Segunda opção também excelente é o mais de 2 gols e meio na partida. Jogo muito bom aí pra 3 gols ou mais. Placar pra esse jogo, vou tá arriscando 3x2 Atalanta. 3x2 fora. Agora vamos pro nosso último jogo. Vamos ter o clássico paulista, né? Vamos ter aqui o Palmeiras contra o Santos. Jogo 6 e meia da tarde. Jogo vai ser na casa do Palmeiras, né? Vai ser no Allianz Parque. Esse jogo que, na minha opinião, é o Palmeiras total favorito pra vencer esse jogo, né? Especialmente que o Santos tá em crise, né? Torcida invadiu o treino e tudo mais. O Santos aqui é o último colocado do seu grupo A, né? 6 pontos. Tá certo que o grupo tá totalmente equilibrado, mas o Santos não tá convencendo. Não tá jogando nada, né? Vem de 3 empates seguidos. Empatou com a Ferroviária, empatou com o Água Santa e empatou com o São Bernardo. Ou seja, equipes assim, medianas, né? Não vou dizer ruins, mas equipes medianas, né? Aí perdeu pro Guarani. O Guarani é uma equipe chata. E venceu apenas o Mirasol, né? Foi a única vitória aí do Santos nesse começo aí de campeonato paulista, né? Já no grupo D aqui, o Palmeiras é líder. Líder aí do seu grupo. 3 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota, né? Venceu na última rodada o Mirasol com o time reserva, tá? Venceu aí o Mirasol por 2x0. Venceu o Ituano por 3x1. Empatou com o São Paulo no Clássico. Bateu aqui o Botafogo de Ribeirão Preto e empatou contra o São Bento na primeira rodada, né? Então assim, se a gente for pegar pelo momento e pela situação de cada equipe, Palmeiras total favorito pra vencer esse jogo, né? No confronto direto a gente vê que o Palmeiras simplesmente ganha todos, né? 5 jogos e 5 vitórias do Palmeiras aí nesse confronto direto. Então a gente vai com a primeira opção com a dica Casa vence. Pro Palmeiras vencer esse jogo. Segunda opção aqui a gente pega mais de um gol e meio na partida, que também é excelente, tá? Placar pra esse jogo eu vou estar riscando 2x0 Casa. 2x0 pro Palmeiras. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui pra essa rodada de sábado. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar lançando pra vocês o bilhete que eu prometi no começo do vídeo, que é esse daqui, ó. Então, galera, nosso bilhete pra essa rodada de sábado aqui. A gente vai com essa tripla, muito bem elaborada por sinal, tá? Primeiro jogo que a gente pegou aqui, campeonato alemão, Bundesliga. Jogo entre Borussia Dortmund contra o Freiburg. Botamos aqui mais de um gol e meio nessa partida. Aí pegamos o segundo jogo aqui, campeonato inglês Premier League. Jogo entre Manchester United contra o time do Crystal Palace. Colocamos vitória do Manchester nesse jogo. E o último jogo aqui do bilhete, a gente pegou campeonato italiano Série A. Jogo entre Sassuolo e Atalanta. Colocamos mais de um gol e meio na partida. Esse bilhete gerou uma odd final, galera, de 1 em 96. A gente fez uma simulação aqui com 100 reais pra ter um retorno potencial de 196 reais. Esse bilhete, acredito que tem 75 a 80% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green pra esse sabadão. Tá show? Enfim, chegamos aqui mais um fim de um vídeo, né? Espero que tenha gostado aí dos palpites e do bilhete que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixe um like no vídeo, se inscreva no canal. E quem puder também compartilha o link do vídeo aí nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp. Até mesmo ali nos status do WhatsApp, tá? Quem puder dar essa moral aí, eu vou estar agradecendo demais. A sua ajuda é muito bem-vinda e vai estar ajudando aí outras pessoas a conhecer aqui o canal Bat Green. Tá show? Então, um forte abraço aí, um ótimo final de semana pra vocês e toda essa família. E conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.